Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje eu estou aqui com esse notebook, ele é um sempre Toshiba. O que está acontecendo com esse notebook, pessoal? O cliente trouxe ele para mim, falou que ele parou de funcionar, de repente. Parou de ligar, na verdade, e que levou para um amigo. Esse amigo verificou, falou que o problema está na placa-mãe. E o amigo não consegue reparar problemas de placa-mãe. Então pediu para procurar alguém que conseguisse e aí trouxe para mim. Bom, a gente já nota aqui que está um pouco aberto a carcaça, o que confirma que realmente já foi aberto. Apesar de que os parafusos estão todos aí, ou quase todos estão aí por baixo. Bom, vou mostrar para vocês o que realmente acontece. A fonte dele já está ligada na tomada, a luz está até acesa. Ok? Vou ligar aqui. Ao conectar aqui, essa luz aqui, que eu acredito ser da bateria, ela começa a piscar. Olha só. Ok? Tudo bem. Vou pressionar o botão para ligar. A luz azul acende. A luz laranja fica piscando e de repente tudo se apaga. Vamos de novo? Ó. Agora a luz laranja voltou a piscar. Vou pressionar o botão. E está aí. Bom, então o problema é esse. Está aí. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, vou fazer um teste. Usando a minha fonte de bancada, para ver se... Deixa eu fazer esse teste agora, ó. Tirei aqui. Deixa eu só pegar aqui a conexão correta. Olha só. É essa conexão aqui, a branca, a ponta branca. Opa. Vou conectar ela aqui, né. Ainda não tinha feito nenhum teste, tá? Só peguei e já comecei a gravar. Pronto. Está aí. Nós vamos baixar a fonte. Ele está com a bateria ligada. Então, pode ser que vá dar um consumo aí. Mas curto eu acredito que não tenha. A não ser na secundária, né. Mas na primária, não tem curto. Pronto. 19.1. Está ótimo. A luzinha piscando. Vou pressionar o botão. Fazer assim. Beleza. Vou mostrar para vocês como é que fica lá na fonte, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu vou pressionar. Ó, a fonte está com esse consumo aí. Vou pressionar o botão. Pressionei. Começa a subir. 0.21. A fonte desarma. E dá para ouvir claramente a fonte desarmando, hein. Vamos fazer de novo. Ó. Tentou subir. 0.46. E desarma. Ok? Bom. Eu vou começar a fazer uma análise aqui. Até mesmo antes de abrir ele. Tá? Vou ver o que que eu consigo ter acesso aqui por baixo. Acredito que não é muita coisa que dá para ter acesso aqui por baixo. Olha só. Está vendo? Bateria. Vamos tirar essa bateria. Eu gosto de testar sem a bateria. Espera aí. Tirei a bateria. Vou colocar ela de cá. Tá? Aqui também não tinha aberto. Deixa eu abrir aqui. Eu acredito que isso aqui deve ser a memória, né. Vou pegar um negocinho aqui. Pronto. Sem a memória. O cabo de rede. Tá ligado. E a memória aqui. Ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar ligar ele sem a bateria primeiro, tá? Vou... Eu vou usar a minha fonte de bancada. Para fazer esse teste. Daí eu vejo se o consumo subiu. Se caiu. Ou o que que aconteceu. Vou ligar de novo. Vou pressionar o botão. De ligar. Vamos ver. Caiu. Caiu. Vocês notaram o barulho? Vou apertar de novo, ó. É, realmente está sendo desarmada a fonte. Então a gente vai ter que descobrir o que é que está acontecendo. Vamos ver se a gente vai conseguir resolver o problema desse notebook, né. Vamos lá. Eu... Teve um técnico que comentou comigo a respeito de que a gente só posta vídeos que dão certo, né. Eu vou começar a postar todos os tipos de vídeo, tá, pessoal. Vídeos que dão certo. Vídeos que não dão certo. Ou melhor, repara os que não dão certo, né. E, realmente, se a gente reparar bem, as pessoas, os técnicos aí, as assistências só postam vídeo do que dá certo, tá, pessoal. Isso serve de alerta para os iniciantes. Não é tudo que dá certo numa assistência, tá. Até um outro me perguntou outro dia aqui no Zap. O que que pode acontecer para não dar certo. Pessoal, tem uma série de coisas que pode acontecer para não dar certo. A placa, ela pode estar super oxidada. Ela pode ter sido molhada e já era, entendeu. Mesmo lavando, fazendo todo o procedimento. A gente não consegue ver por baixo dos componentes. Então, pode acontecer. Tem placa que fica partida, tá. Tem placa que é partida. A gente não consegue religar novamente. Mesmo placas que, às vezes... Eu ainda me deparo com placas que, às vezes, eu tento encontrar o problema. E aí, eu não tenho esquema elétrico. Eu não tenho nada. E eu não consigo chegar a uma ideia do que realmente está acontecendo. Um diagnóstico mais preciso do que realmente está acontecendo. São aquelas placas intermitentes. Aquelas placas que você tenta consertar. Você vai consertar. Eu tenho um vídeo. Eu não lembro mais se eu já apaguei. Mas tem um vídeo meu que eu fiz. Eu não sei se eu apaguei esse vídeo. Porque eu não cheguei a colocar ele no ar. Mas eu lembro que eu tirei mais de 10 componentes. Para até descobrir que o problema era BGA. Então, a placa nem sequer estava ligando. Fiz ela ligar. No final, descobri que o problema dela também. Ela tinha um problema de BGA. E o cliente não aceitou o orçamento. Isso já tem um bom tempo. Eu vou ver depois se eu tenho esse vídeo. Eu devo até postar esse vídeo. Mas ficou um vídeo muito longo. E, assim, no final não deu reparo. Porque o cliente não quis continuar o processo. Mas é só para servir de alerta mesmo. Nem tudo dá certo, tá, pessoal? Vamos ver se a gente consegue resolver esse aqui. Ok? Pessoal, uma dica rápida aqui para vocês. Principalmente para quem tem fonte de bancada, tá? É o seguinte. Notem aqui, ó. Alimentação de 19 a 20 volts. Acho que não estava pegando direito. Agora sim, tá? Corrente máxima 3.42. É 3.25 amperes. Então, o que acontece? Para a gente ter certeza que esse notebook, o problema dele não é a corrente. Porque eu não sei se todos os técnicos sabem disso. Mas eu acredito que a maioria deve saber. Aqui tem como... Deixa eu chegar mais perto aqui. E você colocar a corrente que você quer máxima. Eu geralmente trabalho aqui com 1,5. Para poder não queimar os componentes. Por exemplo, se tiver um curto e ele subir acima de 1,5, 2. Pode ser que venha a queimar a placa do cliente. Ou queimar algum componente a mais. Então, eu prefiro trabalhar com ela baixa. Então, aqui eu vou ensinar para vocês também uma coisa muito legal. Olha só. Eu deixo aqui sempre assim. Para não tocar um no outro. As pontas aqui jacarés. Mas, para você sintonizar aquilo ali. Para você ajustar ele. Você tem que pegar. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que não vai dar para mostrar para vocês. Mas, o que eu vou fazer aqui é pegar a garrinha jacaré. Ligar uma na outra. Olha só. Ligar uma na outra. Não ficou bom. Vou ter que... Calma aí. Vamos ver se aqui eu consigo filmar isso. Olha. Eu faço assim. As duas garrinhas jacaré. Eu prendo uma na outra. Ok? Acho que pegou aí, né? Está aí. E agora, deixo ela ali. Ela vai ficar aqui pendurada. Não tem problema. E agora, eu vou ligar a minha fonte. Eu já fiz isso agora há pouco. Mas, eu vou fazer novamente. Vou até zerar aqui. Então, olha. Está tudo zerado. Correto? E aqui, olha. Eu venho subindo. Usando aqui, olha. O course. Eu venho subindo. Até qual que é a amperagem máxima que eu preciso. Que eu quero. Que ele trabalhe, tá? A minha fonte aqui são 30 volts. 5 amperes máximo. Mas, como ele está falando que no máximo a 3.24 e 3.40 e alguma coisa. Vou colocar aí 3.45. Como eu já vi que ela não está em curto ali, eu acredito que não vai ter problema. Você vai subindo aqui aos poucos, olha. Ok? 3.40 e 52.51. Ok? Então, agora eu desligo. Venho aqui na garrinha jacaré. Tiro. Né? Aí eu solto ela. Só com a mão. É uma beleza. Pronto. E eu ponho ela aqui de novo. Não sei se deu para pegar aí, mas é isso aí, pessoal. Desculpa, mas... Bom, aí agora, quando eu ligar aqui, ó. Ó, está nos 19. E a minha amperagem, ela vai chegar até no máximo que o notebook exige. Tá? Então, vamos tentar novamente, porque eu não tinha tentado com a amperagem alta. Pode ser que estava tentando chegar em uma amperagem aí e não consegue a fonte desarma. Ó, está lá. Beleza? Vamos lá. Vou apertar o botão de ligar. Vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Não. Continua o mesmo problema. Tá? Então, não é amperagem, ó. Eu aperto o botão. Ele liga o botão. Liga o LED. E desliga. Ok? E aqui na fonte, o máximo que eu consigo chegar, depois que eu pressiono o botão, ali, ó. 0.17 dessa vez. Mas já vi que chegou até 0.30 e alguma coisa. Beleza, então, pessoal. Vou continuar. Eu começo sempre pelo mesmo lugar. Eu vou começar tirando o teclado. Vou testar de novo. E assim vai. Se eu encontrar qualquer novidade aqui, eu aviso. Bom, está aí. Fiz a desmontagem completa. Durante a desmontagem, pessoal, o que eu fiz? Eu fui retirando alguns componentes, né? Na placa. E fui testando, tá? Fui testando. Tirei teclado. Tirei HD. Inclusive, ó. Já fiz o teste do HD. O HD está ok. Fiz a troca do processador. Eu tenho outro aqui, ó. Também não adiantou, tá? Fiz a troca da memória. Também manteve do mesmo jeito. Então, fui desmontando até chegar aqui. Tirei a tela. Fiz o teste sem a tela. Mesma coisa. Continua do mesmo jeito. Ok? E aqui, somente com o botão Power, tá? O rabicho aqui para ligar. Eu vou mostrar para vocês que nada mudou. Olha só. Vou ligar aqui a fonte. Vou pressionar o botão. A luz ligou, ó. E aqui... Subiu e caiu, tá? Eu estou desconfiado que seja BIOS, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regravação dessa BIOS. Para a gente poder ver se vai dar certo. E aí eu volto. Ok? Música Bom, tá aí, fiz a regravação. Das Bios, né? Das Bios, porque essa placa é Dual Bios. Fiz aqui a regravação da U24. E fiz a regravação aqui do outro lado, da U10. Ok? U10 aqui. Beleza, eu fiz essa regravação, pessoal, usando três diferentes Bios. Ou seja, eu regravoi três vezes essa com diferentes Bios e três vezes a outra do outro lado usando diferentes Bios. Mas, infelizmente, o problema continua, tá? Não mudou nada. Vou mostrar pra vocês, ó. Liguei ali. Vou pressionar o botão aqui. Ó, fique de olho aqui na luz. Piscou e já desligou. Piscou e já desligou. O que eu fiz em seguida, tá? Eu troquei a memória. Já troquei o processador. Na verdade, eu até imaginava que o problema poderia ser mais o processador. Depois que eu fiz a regravação da Bios, tá? O que mais que eu fiz? Eu abri o esquema elétrico dessa placa e eu fui em cada U. PU e U, tá? Cada CI aí integrado, vamos dizer assim. Cada um deles, tá? E vi se estava chegando tensão neles. E sim, eu fiz uma espécie de um pente fino. Olhei, cada um deles tá ok. Vim aqui no botão Power, tá? Aqui, e verifiquei se por um acaso ele não estava fechando um curto ou alguma coisa e a gente manter sempre pressionado. Verifiquei o cabo, verifiquei tudo. E também estava ok. Resumindo, tá tudo certinho. Bom, aqui, pra falar a verdade, eu ainda não consegui descobrir aonde que está o problema. Na minha opinião, está se resumindo ao PCH, tá? Pode estar se resumindo ao PCH. O problema é que o orçamento que eu tinha aqui com o cliente era de, no máximo, uma regravação de Bios, tá? Então, o que aconteceu? Não deu com a regravação de Bios. E o cliente, pra fazer essa troca dessa PCH, né? Provavelmente vai ter que trocar ela. Aí já vai ficar um valor um pouco mais puxado. E o cliente não tem interesse de estar consertando. Tá, pessoal? E também é aquela coisa. Pode ser que eu faça o reballing e, mesmo assim, ainda não seja. Apesar de que, na minha opinião, só restou essa possibilidade. Não tem outra possibilidade nessa placa. Então, olha só. Todo aquele trabalho que eu tive, tá? Agora eu vou remontar ele e vou devolver para o cliente. Ok? Então, a minha análise aqui, eu analisei. Na minha opinião, se resumiu aqui a PCH. O cliente não quer fazer o reballing. Até porque também é um notebook que ele, praticamente, dizeram que quase não usa. Usa pouco. E ele também já estava pensando, até mesmo antes de eu começar aqui, ele já tinha comentado comigo, que estava pensando em, talvez, comprar outro notebook. Porque é o notebook mais antigo, né, pessoal? Bom, de toda forma, é igual, acabou sendo mesmo aquela coisa. É igual eu falei no início do vídeo. Nem tudo dá reparo, tá? Nem tudo a gente consegue reparar. Nem tudo dá para consertar. Mas o que acontece? O principal, a gente, como técnico, o principal é a gente ter a consciência limpa. Eu tenho a consciência limpa que eu tentei de tudo o que eu podia, e tudo o que estava no meu alcance. E eu tentei, tá? Eu fiz todos os testes. Eu fui em cada bobina. Eu abri o esquema elétrico. Eu verifiquei. A primária, que já não tinha problema, eu verifiquei. A linha secundária também. Verifiquei tudo o que estava no meu alcance. Tá, pessoal? E, realmente, eu não encontrei nada. Após a minha análise, eu não encontrei nada. Tá? Então, assim, eu estou com a minha consciência limpa. Eu vou remontar e vou devolver para o cliente. Beleza? Mas é isso aí. Fica aí uma dica para você, que às vezes você acha que, poxa, mas eu vejo o YouTube, todo mundo consegue consertar tudo, e só eu que não. Não é bem assim. Tá bom? Deixa eu só atender um cliente. Bom, então, só para finalizar aqui, pessoal, é isso aí. Nem tudo são flores, tá? Mas uma coisa que eu posso dizer, só para finalizar aqui a minha linha de raciocínio, é o seguinte. A grande maioria dos equipamentos que entram aqui na minha assistência, eu consigo consertar. A grande maioria. Mas não são todos. Ok? Então, assim, não vai você pensando que você... Se você já tem uma assistência, você já sabe disso. Se você está querendo abrir uma assistência, eu estou falando isso mais para as pessoas que estão querendo abrir uma assistência, tá? Tem recebido muita gente, conversando com bastante, bastante pessoas que falam que querem abrir a assistência. Então, só põe isso na sua cabeça, tá? Nem tudo são flores. Vai acontecer, às vezes. Às vezes vai ter um problema simples que você não vai conseguir resolver, tá? E aí você vai ficar com aquele negócio na cabeça, mas não preocupa, não. É assim mesmo, tá bom? A gente não consegue. Talvez se eu entregar isso aqui na mão de um outro técnico, o outro cara pode falar não, não é PCH, não. Então, é exatamente esse aqui, ó, esse componentezinho aqui que está com problema. Pode? Pode. Por que não? Né? Eu nunca falei e nunca vou falar que eu sou o cara que eu consigo resolver todos os problemas. Eu não. Eu sou apenas um simples técnico. Estou aprendendo ainda também. Então, não vamos... Não vamos achar que nós sabemos de tudo. Pelo contrário. Eu acho que... O que eu sei ainda é muito pouco. Ainda posso aprender muito mais. Ok? Pessoal, um grande abraço. Se inscreva no canal, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Marque o sininho. Deixe seu like. Deixe seu comentário aí. E um grande abraço. Até o próximo vídeo. Deixe seu like. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma